Onde está você, que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Batou o meu desejo Com quem está você, que será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Quando na cidade, nas casas noturnas Solitão me leva pra qualquer lugar Vejo que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você, que será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Arrocha e mexe, vai! Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu, não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez Agora são vocês bem forte, cantando o garobi, vai! Diz! Arrocha, mamãe Dormiu, dormiu Um ator do meu desejo Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Baixinho, baixinho Coreografia do metal Coreografia do metal Vai, vai! É onde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Alô, paixão! Alô, paixão!